Eu saí de casa, vamos gostar de sair daqui pra lá, não é malheira dele Tá malheira, gente A bolinha foi parada lá na boca do Boca É, tu é bata, né? Já bandei bem, já Já, já, vamos para a rua. Já, já, vamos para a rua. Já, vamos para a rua.